E Sip Miotic é, sem qualquer dúvida, um dos caras mais introspectivos, fechados, na dele que o MMA já viu. Não gosta de aparecer, dar entrevista, nem gerar conteúdo. O lance do cara é ficar com a família, trabalhar como bombeiro e, de vez em quando, aparecer pra lutar. Então, naturalmente, não tem muita informação circulando sobre a sua situação, ou pelo menos o que ele acha do cenário atual. Vale notar que o UFC acabou de criar um cinturão interino dos pesos pesados e ele não foi convocado pra nenhuma das duas vagas. Sendo que ele ainda é o número 1 do ranking e tá na frente dos dois participantes, o Derek Lewis e o Cyril Gunn. O Miotic foi nocauteado em março e pegou o gancho médico de apenas 45 dias, ou seja, podia muito bem tá na conversa. Nos últimos meses, a gente só escutou algo relacionado ao cara quando o Dana White usou o seu nome para pressionar John Jones. Dizendo basicamente que se o Jones não quiser estrear na nova categoria, depois do Lewis e agora do Gunn, tem o Miotic na fila. Acontece que hoje, numa rara aparição, Miotic respondeu um comentário no seu Instagram da seguinte forma, abre aspas. Eu não deveria ter que esperar por um vencedor. Eu tenho mais defesas de cinturão na história do peso pesado. Eu e o Engano estamos 1x1. O Daniel Cormier conseguiu a revanche imediata e a trilogia comigo. Na sequência, em um post do One FC, evento de MMA baseado em Singapura, em que o presidente, o chatrice Chotong, pergunta ao público quem ele deveria contratar na sequência, Miotic vai lá e responde com um emoji pensativo, aquele com a mão no queixo olhando pra cima. Tipo, hum, interessante, olha eu aqui. Instantaneamente, o raster olímpico canadense de origem indiana, Arjambular, o novo campeão peso pesado do One, reagiu. Abre aspas. Estou te vendo. Nem pensa. Vem pra cá. Vou te quebrar e terminar o trabalho para o meu irmão Daniel Cormier. Chefe chatre. Vamos fazer uma troca. Pronto. Apenas com um emoji, Miotic conseguiu fazer barulho. Nesse instante, a comunidade do MMA passou a especular quem o UFC poderia trocar com o One pra viabilizar a ida do bombeiro pra Singapura. Lembrando que em 2018, o UFC trocou o Demetrius Johnson, um ex-campeão peso mosca dominante, mas não muito rentável pelo Ben Askren com o próprio One. Queria comentar duas coisas sobre esse caso. A primeira delas é que, dessa vez, acho que o UFC não tem interesse em qualquer ativo do One pra topar uma troca. Lembrem-se que o Askren era invicto no MMA, campeão do One, campeão do Bellator, atleta olímpico, americano, bom de trash talk. É um cara que já havia estabelecido rivalidades com o próprio Dana White, com Jorge Sampierre e também já tinha treinado com o Camarou Usman no centro olímpico americano. Hoje, os nomes mais conhecidos do One são caras que o UFC liberou. Eddie Alvarez, o próprio Demetrius Johnson, Sage Northcutt, John Lineker e hoje nenhum deles é campeão. O próprio Arjan Buller já esteve no UFC e acabou saindo depois de quatro lutas. O Rashid iraniano, o Amir Aliakibari, chegou a assinar com o Ultimate, mas nem estreou por causa de um problema com doping. Os caras do Jiu-Jitsu e do Submission que têm contrato com o One, como o Gary Tonon, Gordon Ryan e o Marcos Buchecha, foram pra lá e não pro UFC por um motivo claro, pra começar a carreira, dar início. O Ryan e o Buchecha sequer estrearam no MMA, então não faz qualquer sentido trocar por eles. Não me entendam errado, o One FC tem grandes valores, como o brasileiro Adriano Moraes, o holandês Renier Derijder, que é duplo campeão e invicto no MMA, 14-0. Mas também não são caras conhecidos pelo público mais amplo, o UFC faria mais dinheiro com o Miotic do que com eles, por exemplo. E também nem acho que o One liberaria um duplo campeão de 30 anos pra pegar o Miotic de 38. Agora, o segundo e principal ponto sobre essa situação toda é que o Miotic é o perfeito caso de vítima da guerra entre mérito comercial e mérito esportivo. É sem dúvida o maior peso pesado da história do UFC, o único que defendeu três vezes o cinturão e o único cara que dominou o atual campeão em cinco rounds. Porque ele não recebe o direito à trilogia quando o McGregor, por exemplo, teve assegurado o direito à quarta luta com o Poirier minutos depois de ter perdido a segunda por nocaute técnico. Além da resposta mais óbvia, existe de fato uma questão de timing. O Miotic luta pouco, em média, uma vez por ano. Se pararmos pra pensar, de maio de 2017 até março de 2021, somente Daniel Cormier e Francis Engano disputaram o cinturão dele. A categoria travou, muita gente ficou presa na fila e agora precisa andar. Em outros momentos, como quando Cormier recebeu a trilogia, não haviam tantos desafiantes disponíveis como agora. Então tem a questão do timing. Mas claro, tem o lance comercial. Miotic, como disse no início, não gosta de aparecer, não gosta de dar entrevista, não gosta de gerar conteúdo e não é carismático, apesar de todos os predicados. Tanto que ele já capitaneou oito PPVs do UFC e nunca nenhum deles vendeu acima de 500 mil pacotes nos Estados Unidos. Os melhores ficaram na casa de 400 e poucos mil. Foi a terceira luta com o próprio Daniel Cormier e um card que tinha o popular CM Punk. Se você perguntar, o UFC certamente gostaria de ter feito mais grana com o homem mais temido do mundo nos últimos cinco anos. O enganou pode vir a ser esse cara, né? O Mike Tyson para o UFC chamar de seu. Ou até o Cyril Gane no futuro, ativa a França. E o Miotic pode acabar atrapalhando. Também não ajudam os fatos dele ter sido nocauteado brutalmente e ter 38 anos. Ou seja, não estará com a empresa para o longo prazo. Enfim, é um daqueles casos tristes. Esportivamente, claro, o Miotic merece muito. Mas não é só com mérito esportivo que se paga as contas. Acho sim que a empresa vai seguir adiante sem ele. E se o John Jones quiser estrear, depois de todo esse embrólio entre enganou o Gane e Derek Lewis, o Miotic vai ser passado para trás de novo. A grande questão é se o relacionamento dele com o Dana White, que nunca foi muito bom a zeda de vez, ou se eles resolvem a pendenga de alguma forma criativa. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí do Miotic botando a boca no trombone, que não é muito a cara dele? Merece a trilogia imediata? Ou vocês admitem que preferem ver o John Jones contra o Enganou? Anda a fila, bota o Derek Lewis, vamos tentar algo diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às nossas camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Só um pequeno recado, uma satisfação, que eu já mandei, já escrevi para os membros do canal aqui na aba Comunidade. Essa semana rolou uma tempestade perfeita e pela primeira vez em nove meses não conseguimos gravar o podcast na segunda-feira. Nem eu, nem o Carrano, nem o André podíamos. Aconteceram eventos raros, cada um com seu motivo, mas não rolou essa semana. Semana que vem, segunda-feira, o podcast volta no horário normal. Ah, não percam a resenha de ontem à noite, o Fala Membro de domingo, em que tentei remediar a falta do podcast falando sobre o futuro do Peso Galo e a situação do TJ de Lachó, como ele se encaixa com o Piotr Rian, José Aldo, a Jamal Stullin, Rob Fonte, e etc. Ficou bem legal. Se tiver aí uns minutinhos, basta clicar no link aqui do lado para entender tudo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima!